As principais complicações que a gente pode ter em um pós-operatório vão ser o que? Os seromas, hematomas, infecção, descência de pontos e reações inflamatórias ao fio que foi utilizado. São cinco complicações mais comuns de serem visualizadas, serem vistas num pós-operatório de castrações, cirurgias abdominais no geral, de cirurgias reconstrutivas também.